Está conhecida a Programação Cultural do Ponto C, em Penafiel, um espaço que quer ser um ponto importante na região do Tâmega e do Sousa. Este ano, a escritaria, por exemplo, vai ter como homenageado Arnaldo Antunes, o homem da música e do livro. E este Ponto C vai ser um palco importante também na escritaria. Hoje é um dia muito feliz para todos nós, por dar-vos a conhecer à nossa comunidade aquilo que nós queremos fazer deste Ponto C, portanto, deste Centro de Artes e Espetáculos. E, como disse bem, é a nossa missão transcrever e trazer aqui para o nosso Ponto C aquilo que é nosso, o melhor nós temos. Portanto, não vamos deixar de fora nunca os penafidelenses que queiram aqui poder cantar, desenhar, pintar, ou que escrevem e que querem vir cá trazer algo daquilo do melhor que têm. E também queremos que este espaço seja um espaço de criação. Portanto, não é só trazer a criatividade dos nossos penafidelenses, mas também despolutar a criatividade e a criação de novos valores que ainda não reconhecidos ou que venham-se a reconhecer e até mesmo entusiasmar para estas diferentes expressões artísticas. O Ponto C, com esta abertura, com 24 ações, vai permitir demonstrar à nossa comunidade aquilo que ele está apto para receber, desde documentários, conferências, concertos, conversas, exposições, teatro, circo, acrobacia, entre outras mais. E, para além de ter aqui a gênese de ter valores acrescentados na retenta artística do Ponto Criatelenses, também trazemos na área da região, porque nós queremos nos afirmar também na nossa região do Tamagui-Sousa e também, claro, a nível nacional. Este ano, o Arnaldo Antunes, como já demos de resto notícia em julho, que era homenageado e escolhido para a escritoria deste ano, desta nossa edição, terá ainda um pouco mais de música para esta edição, porque o Arnaldo, para além de ser um poeta da poesia concreta, ele é também autor, compositor de imensas letras de música, não só das dele, mas também de artistas brasileiros reconhecidos mundialmente e, portanto, acho que vai trazer aqui o reconhecimento internacional que a escritoria já tem, vai trazer aqui ainda mais notoriedade. Arnaldo Antunes, Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.